Especificamente no caso deste leitão que acabou de nascer, nós observamos que ele tem uma insuficiência respiratória e, consequentemente, ele está demandando o manejo de reanimação. Como realizamos esse manejo? Nós fazemos, então, um efeito sanfona nesse animal para que a gente possa estimular o diafragma desse indivíduo, então expulsão e inspiração de ar, e, ao mesmo tempo, também podemos auxiliar soprando ar via boca deste leitão que está nessa condição. Também, ao realizarmos essa massagem toráxia no indivíduo, nós podemos estimular a circulação sanguínea e, consequentemente, nós podemos promover a reabilitação dele. Como vocês podem perceber, esse animal já está voltando a respirar e, consequentemente, nós acreditamos que ele terá uma boa viabilidade após o aquecimento e depois mamando o colostro e leite. A primeira semana pós-parto é crítica no sistema de produção de suínos. Haja vista que nesta nós temos a maior incidência de mortalidade dos leitões. Parte disso, associada a alguns animais que já nascem extremamente sensíveis e debilitados, pode estar associada a um fornecimento inadequado de temperatura, um mau manejo de ingestão do colostro e leite e, também, um evento crítico que acontece consiste no esmagamento dos leitões. Este problema, por um lado, pode estar associada a algumas celas parideiras que não têm o formato adequado e não promovem uma proteção para os leitões. Outro, também está associada a habilidade materna da mãe, que pode não dar muita atenção a esse processo e, no movimento de deitar, ela pode deitar sobre um dos animais ou sobre outros leitões que estão muito próximos e, consequentemente, levar a óbito. Assim, temos que fêmeas com uma melhor habilidade materna, elas têm esse maior cuidado com o leitão, fazendo um processo de se deitar, movimentar mais brando, permitindo, então, que os leitões, eles possam sair ou não ficar próximo da porca durante esse evento. Assim, sinalamos, mais uma vez, a importância de termos colaboradores atentos para que, quando isso ocorra, eles possam atuar de forma a minimizar potenciais perdas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto